Bola volta para o Dudu e o torcedor do Palmeiras canta o hino aqui no estádio Palmeiras se organiza lá pela direita com o Michel Bastos Tem o Fabiano mais aberto na ponta, bola pra ele Saiu pra dividir por ali a marcação do Júnior Tavares Michel Bastos arriscou direto Um foguete O Denis estava na bola, né? Ela foi na rede ali pelo lado de fora Este ângulo é bom pra você ver a pancada do Michel Bastos Primeira ponta O juiz ainda chama atenção ali para os agarrões no meio da grande área Dudu é o encarregado Lá vem a bola ali na marca do pênalti O toque do Vitor Hugo Não acertou em cheio na bola, né? Acabou saindo à direita ali do goleiro Denis A história de Palmeiras e São Paulo começa com... Tem a marcação próxima dele ali do Bufarini Guerra passou livre aqui por trás Bufarini já encosta Guerra tenta e acha bem ali pelo meio O Egídio foi preciso o Juscelet para fazer o corte O Juscelet ficou sentindo lá dividido, hein? Mas olha o São Paulo no contra-ataque do Prato Boa bola para o Thiago Mendes O São Paulo avança o Palmeiras meio desorganizado Thiago Mendes cruza Praes deu um tapinha A bola ainda sobra para o Prato Arriscou, bateu direto o Fernando Praes 44 empates Aí o Michel Bastos Toca para trás a chegada ali do Tietê Mais à frente Fabiano Cercado ali por um, por dois Rodrigo Caio apertou Ele conseguiu descolar um espaço para o Michel Bastos Ganhou na dividida do Tavares Olha a bola na área Na dividida o último toque foi do William Ele chegou dividindo ali com o Douglas Veja como ganha bem o Michel Bastos do Júnior Tavares E na dividida a bola espirra por último Não tomou mal a competição Tenta se recuperar, né? E vai conseguindo por enquanto uma boa vitória Fora de casa por 2x0 O RB Brasil Que é do grupo do São Paulo A cobrança pelo lado esquerdo Thiago Mendes Bola na área Desvia a bola Passa na frente de todo mundo O Cícero foi o que chegou mais perto Você vai rever Mas não consegue desviar a bola Ela passa E é aquela bola que se alguém resvala Mata o goleiro No meio do campo com o Rodrigo Caio Este é o Júnior Tavares Douglas Entrega mal de graça ali pro Dudu Daí pro Tietê Tietê vai arrancando Lindo o corte Guerra passou lá do outro lado Tietê mais um drible Tentou por cobertura E mandou por cima da trave Mandou pra fora Ele teve dois momentos aí Que ele poderia ter feito coisas melhores Repare o Dudu O quarto árbitro tava com dificuldade De encontrar aqui O placarzinho eletrônico dele Mas já achou Milton Prato segue fora sendo atendido Palmeiras vem bater o escanteio Com Dudu Todo o time do Palmeiras Vem pra dentro ali da grande área Dudu na cobrança Chogou o Mina Fez uma ponte ali Em câmera lenta O Denis Pra fazer a defesa Agora subiu o placa Com três Do lado em que a jogada Tá acontecendo Repare aí O Bufalini Chegou o Egídio Deu o bote do Dudu Por cobertura Golaço GOOOOOOOL 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 Do Palmeiras Um golaço do Dudu Veja aí o bote na marcação O Douglas O Bufalini O Egídio deu o bote O Dudu pegou e mandou direto pro gol Denis desesperado Correu atrás da bola Uma pintura na Arena Palmeiras Dudu Quase do meio do campo Sai na frente o Palmeiras Da marca dos 46 1 a 0 Maurício Noriega O juiz já mandou bater Júnior Tavares Por cobertura A bola passa Assustando Mas vai pra fora A finalização Do jogador do São Paulo Você tá revendo aí Ela passa ali no lugar Onde o Mina na barreira Sobe pra tentar cortar de cabeça Ela passa bem ali O Palmeiras tem jogado Ensaiada E cobrança de lateral Não é sempre um dos zagueiros No caso agora é o Mina Vai lá pra área Tentar receber essa bola Ela volta no Fabiano Sai o cruzamento Lá no meio da grande E a área Tentou Não conseguiu Olha o Willian A batida Defendeu O goleiro Denis Olha o toque pra fora Dudu ainda foi mais rápido Que o Rodrigo Caio E quase faz o segundo Aí o toque de cabeça Do Buffarini É insuficiente O Willian solta Ameaçou cruzar Olhou lá pra área Viu que não tinha ninguém Tietê Pode bater Perna esquerda Golaço Gol Do Palmeiras Tietê Outro lindo gol Na Arena Palmeiras Vibra muito Eduardo Batista Vai todo o time Pra cima do Tietê A bola começa Com o Michel Bastos O Tietê Traz pra perda Esquerda E solta Uma paulada Que vai no cantinho Ela ainda chega A beliscar A trave esquerda Antes de entrar Outra pintura Do Palmeiras Tietê Na marca de 11 minutos 2 a 0 Maurício Noriega 2 do São Paulo Com o cartão amarelo Deve recuar o Thiago Mendes Um pouquinho mais Pra fazer a dupla Com o Cícero E tentar resolver A questão da falta De criatividade De organização No meio campo Com a entrada do garoto Olha o Mina Se complicou Perdeu a bola Do Araújo Para o Prato Foi pra dentro Da grande área Bateu cruzado Pro Fernando Prás Eu não sei se o Prato Quis bater no gol Ou se a ideia dele Era achar o Wellington Nem que penetrava Lá pela direita De qualquer forma Não fez nenhuma coisa Nem outra Porque o chute Saiu fracinho Denis Que defesa Palmeiras rouba A bola Do Guerra Pra dentro da área Borja Batida Pra fora Tinha tudo Pra meter o terceiro Olha a bola Do Guerra O Borja Pensou Agora se consagra Nosotros E mandou a bola Na arquibancada Mas Noriega A van premier De Guerra E Borja Juntos Muito rápido O raciocínio dos dois Ali no caso Partida muito forte Tem uma disputa Pela segunda posição Porque o Linense Tem 13 pontos Olha a bola virada Aqui pra chegada Do Michel Bastos Marcado ali Pelo Júnior Tavares Fez uma embaixadinha De calcanhar Lindo lance Fabiano Cruzamento Na grande área O toque de cabeça Desse Palma Denis No toque de cabeça Do Egídio Uma defesaça Do Denis Um pequeno milagre Foi uma linda jogada O toque de Daqui a pouco A terceira mudança No São Paulo O Rogério Chamou o Gilberto Aqui atacante E o Keno tá pronto Olha o Michel Bastos Lançou pro Borja Na grande área Chegou Douglas Protegeu Falhou Denis Olha a sobra Guerra Guerra Do Palmeiras Guerra Na marca dos 25 minutos Numa outra Pichotada Da defesa Do Palmeiras Primeiro se atrapalha O Denis Na chegada do Guerra E aí a bola sobra O Douglas não corta O Guerra fica livre Empurra pra dentro do gol Pra marcar o terceiro gol Três Para o Palmeiras Zero Pro São Paulo Reclamou de falta Ali o Denis Mas não me parece Ter acontecido nada O Guerra foi esperto Empurrou pro gol Noriega Tchau 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 Tchau